É grandona? Gigante? Quer ver essa amora aí? O Ricardo foi lá? Você, Ricardo Freitas? Avenida Brasil, Jardim Independência, Sarandi. Quem passa por aqui fica admirado por algo inusitado, nesta residência. O que está chamando a atenção aqui na residência é esse pé de amora que foi plantado aqui em frente. Isso ocorre por conta da quantidade de frutas. Olha só quantas só nesse galinho aqui. E outro detalhe que chama a atenção também é o tamanho de cada amora. Bem grande mesmo, bem acima do padrão, por exemplo, que a gente encontra aí nos supermercados. Peterson é um dos vizinhos que ajuda na colheita da fruta. E eles estão tendo muito trabalho pela quantidade de amoras que sai do pé. É difícil de se ver, né? Desse tamanho. Eu tive que medir nesse dia, está de 5 centímetros cada um, né? O padrinho já encontrou de 7 centímetros. A gente vê a normal é aquelas miudinhas, aquelas docinhas, que são as normais. Agora essa aqui, para mim, diferente. O dono da casa e do pé de amora que está ficando famoso em Sarandi é seu Nelson, o padrinho do Peterson. Ele conta que conseguiu a muda da árvore no interior de São Paulo. Fui passear lá em Eraçatuba, nos parentes. Aí eles têm um cháquinho lá no meio do rio, né? De Mato Grosso, lá no Brasil, São Paulo. Aí eles estavam andando lá e vim um pézinho de amora assim, ó. Era cheio de amora. Aí eu comi alguma, tá? Doce, eu falei, vou levar um galinho para plantar. E quem entende do assunto diz que a fruta é grande assim por conta de melhora genética. Então na região de Maringá, região noroeste, ela vai muito bem e ela é semelhante à amora pequena. A amora que nós conhecemos mais tradicional. O que que ocorre? Essa amora, ela facilita a colheita, facilita você vender da maior quantidade e maior peso. Então hoje, se você puder, plante. E as pessoas que te venderem isso também vão atrás porque ela tem a mesma qualidade da amora pequena. O pé de amora do Nelson foi plantado há três anos e dá o ano todo, segundo ele. E se é tanta fruta assim, por que não fazer uma geleia? A minha filha fez a geleia. Ficou gostoso. Eu fiz até sorvete. Fiz sorvete misturado com abacaxi, rapaz, mas ficou bom, hein? Uma amora grande, docinha, que fica boa em geleia ou em natura mesmo. O quadrinho também inventou, também, hein? Alguma coisa aí para dentro e também ficou bom, também. Ficou gostoso. Mas a tradição mesmo é saborear mais uma. Ó, tá vendo? Se você colocar quadros aqui na boca, ó, até vai ser uma carne. Tá bom, hein? Tá aí a amora gigante. Eu tenho dois prédios de amora plantados lá em casa. Eu plantei a pequenininha e é doce, mas é doce. Como é que aquele rapaz fala lá? Doce, 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 qual mel. E o meu vizinho, o Sérgio Gava, ele tem um pé desta amora grande, que é a amora gigante. É uma espécie diferente mesmo. E ele me deu uma muda, plantei ela em casa e não tá grande desse tamanho ainda, porque o pé é pequenininho. Mas acredito que quando o pé ficar maior, com certeza vai dar umas amoras do tamanzão dessa daí. E agora deu vontade de fazer um suquinho de amora, com o meu amorinha no pé, hein? Oh, beleza, boa! E esse pé de amora com uma espécie gigante é ali na cidade de Sarandi. Passo o endereço, depois vou passar mais tarde com meus amores direto no pé, que é uma delícia, hein? Meio dia e 23, e você, se souber alguma outra fruta...